A reunião foi histórica para os ativistas culturais de Parelhas. O município irá ganhar o primeiro espaço cultural do Banco do Nordeste no Rio Grande do Norte. O lugar servirá para o desenvolvimento das artes regionais e contribuir para a geração de renda. Além de uma programação que o Centro Cultural tem de filmes todo fim de semana, espetáculos teatrais, dança, música. O importante é frisar que nós fazemos questão de que os artistas sejam da região. Durante a reunião na Câmara de Vereadores, membros do Banco explicaram como será a participação da instituição financeira no município, que também terá um posto de atendimento para a realização de transações bancárias. Esta ação do ponto de atendimento aqui vai ser uma oportunidade grande de expandir os nossos negócios, porque eu não vou só ir e vir, eu vou ter uma presença física aqui, onde vai haver mais credibilidade nos negócios, vai haver mais acesso ao crédito, porque as pessoas não vão precisar ficar se deslocando várias vezes indo para jardim. O projeto terá a participação da Prefeitura Municipal. A gente deve muito ao prefeito Francisco. Ele sempre foi um lutador com esforço direcionado para que isso acontecesse. Eu nunca participei aqui de um evento em Parelhas para que o prefeito não pedisse a palavra e não nos cobrasse isso. Então o banco colocou isso como prioridade. Agora o banco procura um prédio para alugar e fazer a implantação do projeto. É o primeiro espaço nordeste a ser instalado no Rio Grande do Norte aqui em Parelhas. O primeiro ponto é ver se a gente consegue o local para ser implantado no centro cultural, no espaço cultural. E a partir daí eu vi que o banco está determinado a ser uma coisa rápida, como eles disseram, Até para ontem, enquanto município, da gestão de Francisco, prefeito, a gente vai fazer o possível. A secretaria está à disposição. A Prefeitura, eu sei que é a perda de dificuldades. Nós não vamos nos surtar também, ser parceiro disso. E a gente fica feliz, André, realmente, por ser um momento em que está chegando uma nova semente para fomentar a cultura do nosso município.